Dois estudantes realizaram um estudo completo sobre o caso Trevo da Guarani e seus problemas de mobilidade por conta do congestionamento em horários determinados do dia. O estudo de viabilidade técnica indicou que um viaduto seria a melhor opção para o problema. O trabalho fez parte do projeto de conclusão do curso de engenharia civil dos estudantes Leandro Soares e Rafael Reck, hoje engenheiros civis já formados e atuando no mercado. Eles apontaram que o viaduto, pelas características do terreno no local, seria a melhor alternativa. Vimos que a questão da trincheira não daria certo porque é a questão do rio, né? E como é um lugar abaixado, nós vimos que era um banhado antigamente, então não daria certo. Teria que investir muito na questão da drenagem. Então nós verificamos que o melhor método seria o viaduto, no caso, né? Que daí no caso ficaria um trânsito livre, sem interrupção, né? Até melhor para o pessoal conseguir fazer a travessia na rotatória, né? O estudo acadêmico apurou ainda que passam todos os dias aqui neste local 20 mil veículos. 8 mil nos horários de pico, agravando o problema. E as modificações já realizadas com a implantação do semáforo, por enquanto, parecem ter amenizado o problema. Mas ele continua ali. E assim que a pandemia acabar e as aulas no complexo universitário, que fica aqui pertinho, voltarem, os problemas voltam juntos. Rafael Reck disse que o estudo indicou a possibilidade do viaduto que provocaria o menor impacto de vizinhança e resolveria o problema. O modelo do viaduto escolhido foi o tecnicamente conhecido por diamante. Após várias pesquisas, né? A gente achou que a forma mais viável seria um viaduto em diamante aberto, que ele tem as suas entradas e saídas simples, de fácil entendimento à população. E com isso ele passaria uma linha superior aqui por cima da rotatória ali do meio. E a ideia nossa era permanecer a rotatória, com acessos laterais a ela, passagem de pedestres também. E duas vias marginais que permaneceriam essas, só com algumas melhorias que seriam de mão única, com acessos mais nas pontas aqui, pelas marginais e no outro extremante. E aí